No último dia 5 foi comemorado o dia mundial do meio ambiente que tem como objetivo chamar a atenção da população para as questões ambientais e preservação da natureza Aqui em Lauro de Freitas, o Parque Ecológico abriu suas portas para escolas, creches e moradores interessados na preservação envolvendo assim crianças e adultos em um passeio na sua área verde com direito a brincadeiras e muita diversão O coordenador do parque explica a campanha da Semana do Meio Ambiente e ressalta a importância do parque para o lazer dos munícipes As escolas por já estar trabalhando essa questão do meio ambiente nessa data específica, elas tiveram também a preocupação de trazer os alunos para dentro do parque e ter essa vivência para que os alunos tivessem um contato direto com a natureza como vocês podem observar, aqui a gente tem plantas nativas tem também o processo do plantio, da horta orgânica então eles trouxeram os alunos para ter essa vivência aqui isso fez com que o público aumentasse consideravelmente também as famílias que utilizam o parque para fazer os seus piqueniques seus encontros com o seu encontro familiar eles utilizaram o parque e já pegou o gancho dessa questão da Semana do Meio Ambiente e aí o público veio aumentando sim A professora Ticiana, de uma creche em Dias Dávila levou os alunos para conhecer o parque e terem um momento de contato com a natureza é importante para elas saberem que elas estão inseridas na natureza são dependentes da natureza e como tratar a natureza para que ela nos dê uma boa resposta o passeio é só uma forma prática de aprendizagem para que eles possam sentir na realidade aquilo que a gente vem trabalhando em sala de aula e as crianças mostraram que entendem do assunto as árvores são importantes para as águas para respirar melhor Música 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 Música